Música Equipe do plantão vem até a Barra de Santo Antônio, Grande e Maceió. Por aqui, infelizmente, mais um assassinato na noite desta quinta-feira. Um jovem de 17 anos, o Nathaniel Oliveira dos Santos, foi executado aqui, próximo a um campo de futebol. Como a gente pode observar agora, chega o pessoal da perícia já aqui no local. Terceira companhia independente aqui fazendo todos os primeiros levantamentos. A equipe do sargento Genivaldo está aqui guardando o local do crime e chega aí o pessoal. Vamos conversar aqui com os integrantes da Guarda do Santo, que vai passar algumas informações para a gente, para dizer como foi que aconteceu, o que foi que houve por aqui, um jovem assassinado. Olha, essa informação aí foi através do Rosivaldo que pediu para que a gente... O Rosivaldo é o delegado do local, da Barra, pediu para que a gente viesse até aqui, que tinha aqui ocorrido um homicídio. E chegamos aqui no local, o rapaz estava aí, já tinha acontecido, né? Estavam jogando aqui no campinho, no campinho aqui do local e a população viu apenas só o disparo, né? Só isso aí que aconteceu. O pessoal disse que ele tinha algum envolvimento com droga, parece que ele tinha até respondido para um crime de homicídio. Exatamente. Tinha um homicídio aqui mesmo no local, na média de ações aqui. E hoje ocorreu isso aí, tem envolvimento com droga. Inclusive o pai dele confirmou isso aí, os familiares dele, que realmente ele tem envolvimento com drogas. Agradecendo aqui, parabéns ao pessoal da Terceira Cine Independente, que já fez aqui todo o levantamento do local. Agora a perícia vai fazer o seu trabalho e fica aí o cargo da delegacia local em investigar mais um assassinato na Grande Maceió. Segue você, Siqueira Júnior.